Médicos oftalmologistas moçambicanos, em parceria com a Missão Espanhola, preparam-se para uma cirurgia delicada de um tumor ocular em criança de 10 anos de idade, no Hospital Central da Beira. Cipriano Fernando chegou no passado 21 de abril ao Hospital Central da Beira, com 10 anos de idade, e fez-se acompanhar pelo pai. O menor padece de um tumor ocular desde 2013, e faz parte da lista de 40 pacientes com diversos problemas de vista a serem operados nos próximos 10 dias, no âmbito da campanha de cirurgias oculopásticas. Essa criança da idade que tem não pode ir à escola por estigmatismo, está em casa. Então nós gostaríamos de trabalhar com essa criança para devolver essa autoestima, para ver se volta a reinserir-se na sociedade. O aspecto dos tumores são muito grossos, mas desde o ponto de vista da cirurgia não há grandes diferenças. As técnicas são similares. A operação faz parte da campanha de cirurgias oculásticas promovida pelo governo, em parceria com a ONG denominada Oculares, que além de fazer a operação, forma médicos especialistas moçambicanos. É um projeto incluído dentro de um projeto maior dirigido a reforçar a formação em oftalmologia. Em nosso caso, o área de cirurgia plástica ocular. Os resultados são para encorajar e continuarmos a aperfeiçoar. Nós damos continuidade aqui atrás, mas os casos delicados nós reservamos para operar com nossos professores. É bom nós para nós. Por quê? Porque já é perto. Daqui para Chimó é perto. Porque para Maputo, daqui para Maputo é outro assunto. A campanha iniciou na última segunda-feira e termina no próximo dia 18 e envolveu 40 pacientes previamente selecionados nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Tete, Manica e Sofala.